Boa noite a todas e todos, boa noite Lula, Manô, Chico, Celso, Gleisi, Lindbergh, obrigado pelo convite, a todas e todos, Tarcísio, minha irmã, minha querida Mônica, está junto sempre. Dizer a todas e todos que o que nos traz aqui é a luta pela democracia. Já foi lembrado aqui uma frase que a Marielle falou um pouco antes de ser brutalmente assassinada. Quantos mais vão precisar morrer? Quantos mais vão precisar morrer? A Marielle no momento da vida dela imaginou que essa frase fosse ser usada para sua memória. A Marie falou aquilo porque ela tinha um compromisso de classe, um compromisso que entendia a luta por direitos humanos como uma luta de classe e olhava para cada favela e olhava para cada periferia e olhava para cada menino e para cada menina sabendo que tinha que ser disputada aquela vida. A gente está aqui porque a gente não vai precisar ter mais corpos para contar para estar junto no mesmo lugar. A gente às vezes demora para aprender. O tema da democracia está acima de qualquer diferença que a gente tenha. E eu não estou aqui para dizer que a gente não tem diferença. Claro que a gente tem diferença. Claro que a gente tem diferença. E elas são importantes para provocar maturidade em cada uma e cada um de nós. Todos nós precisamos de autocrítica. Todos nós precisamos de maturidade. Mas todos nós sabemos que as nossas diferenças que existem, que são importantes, que não têm que ser escondidas, mas têm que ser enfrentadas, debatidas. E é olho no olho, não é com nota de jornal. É olho no olho. E aí é importante para dizer que nesse momento a gente vai fazer, Lula. A gente vai fazer o que a gente fez essa semana. A gente vai conversar com franqueza, com sinceridade, com honestidade, não escondendo os erros que todos nós cometemos, mas sabemos que a nossa diferença, Tarcísio, seja qual for a diferença, ela é menor do que a luta de classes. A nossa diferença é menor do que a luta de classes. A nossa diferença é menor do que a pauta que está nas ruas. A nossa diferença é menor do que o compromisso que se coloca a cada momento. E nesse sentido, a gente não está aqui por um processo eleitoral. É muito importante a candidatura do Indybergue, é muito importante a candidatura do Chico Alencar, é muito importante a candidatura do Celso, é muito importante a candidatura do Tarcísio, é muito importante a candidatura de cada um. E a gente quer que, principalmente no Legislativo, a gente consiga colocar, já diria, uma quantidade enorme de gente para enfrentar o que vai sobrar desse ano em termos de democracia. E que a gente tenha essa maturidade no dia a dia. E falava com Lula que a gente precisa ter muitos encontros como esses, porque a pauta está colocada. Uma tragédia apaga outra era nesse país. A gente está aqui hoje, gritando por Marielle e, aliás, Mônica, eu queria dizer que uma das razões que me fez vir aqui é porque se Marielle pudesse, ela estaria aqui. Ela estaria aqui. E que me perdoem, e que me perdoem todos os movimentos identitários. Mas sobre Marielle eu tenho lugar de fala. Sobre Marielle eu tenho lugar de fala. Eu perdi uma filha. Eu perdi uma filha. O mundo ganhou um símbolo. O mundo ganhou um símbolo. Mas eu perdi uma filha. E falo com amor. E falo com afeto. A Marielle estaria aqui dizendo que a nossa luta lá fora é maior do que as nossas diferenças. O problema é que a gente hoje lembra o nome da Marielle e esquece o nome do Rafael Braga. Por exemplo. Esqueça o nome do Rafael Braga. Como se uma tragédia pudesse apagar a outra. Mas nós não seremos vencidos. Nós não seremos vencidos. Ou os Amarildos e tantos outros. Nós não seremos vencidos. Eu vou ficar três dias falando esses nomes. Nós não seremos vencidos. Nem pelo medo e nem pelo ódio. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer época do mundo. Sobre Marielle, amanhã eu estou recebendo as famílias na Comissão de Direitos e Mães da Nerd. Amanhã eu estou recebendo as famílias. É importante que o nosso trabalho não para. A gente está catando caco. A gente está estraçalhado. Mas o nosso trabalho não para. Porque a gente sabe que foi assim que a gente construiu uma luta por direitos humanos. Que hoje a morte da Marielle coloca... Lula, isso é importante, viu? A morte da Marielle ultrapassou qualquer fronteira. Os tiros da tua caravana, e eu imediatamente liguei para os companheiros do PT, falei que ultrapassaram qualquer fronteira. Não é aceitável. Tem uma fronteira decisiva nessa história. que separa a barbárie da democracia. E a barbárie tem que ser acuada por cada um de nós. A barbárie tem que ser colocada como barbárie. A barbárie não pode fingir que disputa o processo eleitoral como se fosse uma alternativa. Essa barbárie tem nome histórico. É fascismo. Que historicamente, em todos os lugares do mundo, sempre se alimentou de ódio e de medo. Sempre tentou negar a política, mas foi esta política da barbárie que assassinou a nossa companheira Marielle. E a gente não vai sossegar enquanto a gente não descobrir quem fez. Em nome de quem fez. Por uma razão. Não é vingança, não. Porque não tem ódio suficiente que nos iguale a eles. Não tem ódio suficiente que nos iguale a eles. Nós não queremos vingança. Nós queremos justiça. Porque a barbárie a gente deixa para os poucos acuados que vão tentar disputar a presidência, mas serão derrotados nas urnas e nas ruas. serão derrotados nas urnas e nas ruas. É disso que a gente está dizendo. É disso que a gente está dizendo. Esse fronte de direitos humanos está no olhar de cada mãe. Eu conversei com o Lula essa semana e ele me dizia uma coisa importante. Não é possível uma mãe enterrar um filho. Tu me disse isso essa semana, não é possível uma mãe enterrar um filho. E não são poucas as mães que estão enterrando filhos no Rio de Janeiro e pelo Brasil. E eu quero inclusive dizer aqui sobre as mães dos policiais do Rio de Janeiro, que também enterram seus filhos. E que também não é aceitável que façam isso. E que precisam ser lembrados nesse momento. As mães dos policiais não sentem uma dor diferente quando enterram seus filhos. Sentem a mesma dor de qualquer mãe. Porque a vida, a gente que luta pela democracia não hierarquiza dessa maneira. São mais de 30 policiais mortos esse ano. A gente tem a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. E isso não é aceitável nesses genocídios de pobre matando pobre. Nesses homens de preto matando homens pretos, quase todos pretos. Isso não é aceitável pra gente nesse momento. E aí Lula, importante dizer que a gente tem o nome de viúva pra dizer da companheira ou do companheiro que perdeu alguém. A gente tem o nome de órfão pra falar sobre a perda de pai e de mãe. Mas não tem nome. Mas não tem nome que classifique uma mãe ou um pai que perde um filho. Não tem nome. Não tem termo. Porque é um sentimento que não cabe em nenhuma palavra. Porque esse é um sentimento que não cabe em qualquer palavra. Não cabe. E essas mães, e falam inclusive da minha que enterrou meu irmão. E essas mães são exemplo de olhar de quem transforma luto em luta. Olhando pros olhares dessas mães é que a gente tem que buscar força pra superar completamente qualquer possibilidade de divergência que nós vamos trabalhar com maturidade com debate profundo. Mas que nós vamos nos encontrar nos temas fundamentais pra vida, pra dignidade humana. Nós vamos reassumir o papel dos direitos humanos como algo fundamental pra qualquer democracia. Nós vamos ser uma esquerda que vai ter coragem de debater segurança pública pra dizer qual polícia a gente quer nas ruas, com qual modelo, qual modelo de cidade a gente vai disputar. Mas a gente não abre mão da democracia. E nesse sentido, Lula, o direito de você concorrer à presidência opção tem muito claro. É um direito pela democracia. A luta pra que você não seja presa injustamente é uma luta pela democracia. A luta pela justiça da Marielle é uma luta pela democracia. Quem tentou matar Marielle, quem tentou matar Marielle, porque Marielle era muito maior do que eu cabia naquele corpo. A Mônica tem razão? Vem cá, Mônica. A Mônica tem razão? Nós faríamos qualquer coisa. Nós faríamos qualquer coisa pra não tá falando isso aqui. A gente faria qualquer coisa pra tê-la de volta. Qualquer coisa. Não deu. Mas é importante pra falar pra vocês que quem tentou matar Marielle, tentou matar uma mulher negra que chega no parlamento. Tentou matar uma mulher de favela que chegou onde ela chegou. Quem tentou matar Marielle, tentou fazer com que todos os significados que ela carregava na história dela se calassem. Erraram. Erraram. A Marielle vive profundamente no mundo inteiro. O mundo tá chorando a Marielle? Não é porque conheceu a Marielle, não. O mundo tá chorando a Marielle porque queria ter conhecido a Marielle. O mundo tá chorando a Marielle porque deseja muitas Marielles espalhadas por cada cidade, por cada campo, por cada lugar desse. É por isso que o mundo tá chorando. Porque não teve a chance de conhecer. O nosso compromisso nessa noite é dizer que em cada canto de luta vai nascer uma Marielle. Em cada espaço de luta vai nascer uma Marielle. Quem tentou matar a Marielle, tentou matar a democracia que a Marielle representava na sua história. Não nos calarão. O ódio e o medo não vai vencer. Muito pelo contrário. Nem ódio nem medo vai vencer. A gente tá firme, na luta. A gente tá firme na democracia porque acima de qualquer diferença tem a seriedade humana. Marielle vive. Marielle presente! Marielle presente! Anderson presente! Anderson presente! Hoje! Hoje! E sempre! Saúde e paz pra todos! Resistiremos! Sempre!